Olá, gente. Boa tarde. Estamos começando mais um Drag Pod, hoje aqui nos estúdios do Bom da Notícia. E sabe o que é bacana? No último podcast do ano, que eu estou recebendo dois queridos, dois professores da rede pública de Mato Grosso. E nós vamos falar hoje sobre educação para LGBTs. Por que educação para LGBTs? Se você não é da comunidade LGBT, dá um Google para vocês verem. Os projetos de inclusão que nós temos no Estado são poucos, porque nós ainda estamos naquela sociedade machista que eu falo em todo podcast, naquela sociedade recheada de ódio, de preconceito. Então, hoje eu trago aqui esses queridos para a gente falar um pouco desse acolhimento, desse apoio que sirva de referência para outros estados, para outros municípios. E vamos deixar de delongas e deixa eu apresentar meus convidados. Ela é professora, é diretora da Escola Estadual Cesário Neto, percursora no projeto Abraço Colhedor, um projeto que acolhe o público LGBTQIA+. Albergados e moradores de rua em situação vulnerável. Um processo de alfabetização e escolarização, oportunizando a todos a transformação social através do estúdio. Ela é a nossa querida Fábia Mello. E hoje, em parceria com o Drag Pod, trouxemos também ele, que é graduado em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Tem especialização em ensino, teoria e produção do conhecimento histórico. E mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso. É empresário, é amigo, parceiro, Gerson. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Drag Pod. É uma honra tê-los aqui com a gente hoje. E falar de um assunto tão essencial para a nossa sociedade que é a educação. E aí, de essencial, passa a ser especial quando a gente fala para a comunidade LGBT. Sejam bem-vindos, Fábia, Gerson. Sim. Nós estamos muito felizes. Eu fico muito feliz com o convite. E, acima de tudo, quando nós visitamos as amigas, eu trouxe um agradinho para você. Eu acho que de mulher para mulher, a gente tem que trazer. Eu amo flores. Eu falei assim, a Nelly também vai amar. E aí, assim, como finalzinho de ano, venho te desejar muita sorte em 2023. E, é claro, né? Venho visitar a sua casa. Trouxe aqui, ó. Uma delicadeza para você. Muito obrigada. Eu amo flores, Fábia. Vai para a minha sala. Flores e chocolate, ó. Para começar 2023. Ela já entregou o presente. Essa é minha amiga, Fábio. Já teve spoiler, já que o presente. Ela dá spoiler o tempo todo. Mas, gente, eu vou abrir no final para ver o que é o presente. Tá? Fábia, muito obrigado. Nós estávamos falando antes de começar. O que é o destino? Eu ouvia falar muito de você, muito do projeto que você faz no Cesare Neto, mas não te conhecia. E aí, aconteceu tanta coisa nos últimos dias, é que nós, cara a cara, né? Gerson, você também é um querido. Nossa, Nelly. Então, é um prazer estar contigo. Nelly. Nelly, claro. É um prazer estar contigo novamente. Porque eu estive com o Nelly, né? E agora, Nelly. Que dá vida a Nelly, né? Maravilhosa. E é um prazer estar aqui, né? No teu programa, Drag Pod. E poder contribuir um pouco com esse debate, que é extremamente importante. Gente, e esse é um espaço que nós damos lugar de fala a todas aquelas pessoas que, de alguma forma, foram caladas ou não foram ouvidas pela sociedade. E aí, quando surge a possibilidade dessa pauta do Drag Pod, não tinha duas pessoas melhores pra gente falar de educação do que vocês. E aí, pra gente começar nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouco como que é, hoje, na educação pública no Estado, a inserção de pessoas LGBTs. E aí, eu não vou me ater só às pessoas trans, né? Porque vai além, eu acho que nem todas as escolas estão estruturadas, e aí eu falo no capital humano, não estão estruturadas pra acolher esse aluno. Vocês estão, né? Lá na linha de frente, estão... Você é coordenador de uma escola, você é diretora de outra escola. Como que está, hoje, a realidade da educação para essa população? Sim, né? Acho que eu vou começar a falar, depois a Fábio tem uma experiência bastante bacana pra poder conversar também, a gente vai dialogando sobre isso. Mas é importante que você coloca, perguntando aí como que está no Estado, né? E aí, Estado, vamos pensar Estado brasileiro, né? Como um todo. E a gente pode falar, de maneira geral, que a nossa Constituição estabelece, né? O direito de todos à educação, o acesso à educação. Mas, infelizmente, não é isso que a gente percebe, né? Porque, no caso das pessoas LGBT, que ia mais, não tem o acesso que deveriam ter à educação. Porque, ao chegar nas escolas, né? Muitas vezes elas são barradas. Ainda nós percebemos um preconceito muito grande, não só das pessoas que estão ali, fazem parte da gestão, professores da escola, mas também dos próprios estudantes, alunos que estão ali e que ainda não têm, infelizmente, uma maturidade pra conviver com o diferente. O que a gente precisa é ampliar esse debate, de fato. E eu acho que esse espaço que nós estamos tendo aqui é fundamental, né? Pra que a gente, de fato, faça garantir a Constituição e que todos tenham o direito de estudar. Acho que é isso, né, Fábio? Eu penso que é muito importante também o que o Gelo tá dizendo, que essa constitucionalidade, ela se depara também com o direito de ir e vir. Então, eles têm o direito de ir e vir. Então, independente do meu acesso, se eu sou uma drag ou se eu sou trans, eu tenho esse direito. Então, quando se fala em educação para todos, não é isso que nós vimos, entendeu? A gente vê mesmo essa rejeição. Ah, você tem que colocar uniforme, você não pode vir vestido assim, você não pode vir montado assistir aula, tem que ser dessa forma. Temos que nos comportar assim. Então, quer dizer, isso infringe o direito que eu tenho de ir e vir. Então, peraí. Então, não é educação para todos. Então, temos que pensar nessa socialização e nesse direito à educação. Então, pensando nisso, eu tava até dizendo como começou. Porque a escola, ela tem, na Escola Cesário Neto, ela tem um projeto chamado Abraço Acolhedor. Que é aquela acessibilidade do acolhimento. Qual foi a minha preocupação enquanto diretora? Acolher. Onde você parou? Como está a sua escolarização? Primeiro, nós vamos acolher. Vamos entender como está a escolarização desse estudante, desse ser humano que quer o acesso à escola. E aí, vamos trabalhar tudo isso. Aí, depois desse acolhimento, a gente leva ele em sala de aula. E aí, ele vai dar continuidade a esses estudos. E isso, eu tenho muita ênfase em falar, e você já ouviu falar isso, que foi um projeto pioneiro. Então, assim, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, que é um direito a eles à educação. Então, essa acessibilidade é um direito. E aí, quando você fala, quando se discute muito essa questão da estrutura física, da estrutura educacional, eu penso assim, que vai muito também de gestão. Eu e Guelo viemos de um processo profissional de formação continuada de professores. Então, aí todo mundo fala, você é privilegiada, porque você é formadora de professores, você tem esse feeling de... Da didática. Da didática e da funcionalidade também, de acesso a esses professores, de como lidar com o público diferenciado e com o público diverso. Então, eu fui muito feliz nesse sentido também, porque essa experiência em formação continuada viabilizou para que os meus professores, os meus docentes pudessem entender e compreender todo esse processo, dessa diversidade. Então, assim, nós não tivemos problema nesse sentido. E, graças a Deus, deu tudo certo. O projeto foi maravilhoso. A gente teve... Agora, tivemos formando... Acho que 15 do grupo se formaram, terminaram o ensinamento. Foi a primeira turma? Foi a primeira turma. Foi a primeira turma. Gente... Ainda tem, ainda ficaram, porque assim, tem os egressos, né, que saíram, e tem os ingressos que ainda estão em processo de escolarização, né? Fábio, eu acho assim, depois a gente pode voltar um pouco mais especificamente para o projeto, acho que tem um tempinho, né? Mas o que eu queria ressaltar, que o Fábio falou que é extremamente importante, Nelly, é quando a gente fala de estrutura, não é uma estrutura física especificamente para recebê-los, né? Mas é uma estrutura de preparação, de formação mesmo. É de compreender como é que eu vou trabalhar. Preparar pela equipe pedagógica. Exatamente. E aí, quando o Fábio coloca nesse sentido, que nós realmente fomos privilegiados por passar aí, porque eu passei 12 anos no Centro de Formação de Professores. Passei 9 anos. A Fábio, 9 anos. Isso dá para nós um know-how, de certa forma, e capacidade de trabalhar com a diversidade, não só com o público LGBTQ e a mais, mas também qualquer outro público. Que a Fábio depois pode falar um pouco mais, que também não é só esse público que ela atende, mas realmente ela tem atendido uma diversidade bastante significativa. É porque, querendo ou não, é o público que tem um maior número de evasão na sala de aula. Exatamente, Nelly. E eu falo que eu só não desisti do estudo, porque eu tive uma mãe muito firme, pulso firme. E assim, quem me acompanha já ouviu essa história um milhão de vezes, de eu chegar em casa chorando, porque me chamaram de bichinha na escola, eu com 7 para 8 anos, eu não sabia o que era. E eu falo para minha mãe, mãe, o que é bichinha? E ela virou e falou assim, onde você ouviu isso, meu filho? Na escola. Os meninos me chamaram, bichinha. Minha mãe, dentro das possibilidades, foi me trocou de escola, até de bairro, né? Eu morava em um bairro, eu estudava em outro e fui para outro bairro. E só que não resolveu, continuou, né? Só que aí a agressão, ela só vai aumentando de escola para escola. Cheguei a mudar de cidade por conta de toda essa situação. E eu poderia ter existido lá atrás e ter falado, não, não quero mais estudar e seja lá o que Deus quiser. Mas não, graças a Deus, hoje eu sou formado, tenho duas faculdades, especialização e tal. Mas assim, porque minha mãe foi muito firme comigo. Quantas pessoas LGBTs que não têm esse apoio dentro de casa para a educação. E aí na escola, professor, coordenador, diretor, não fez nada em nenhuma das escolas que eu passei. Não tem preparo. E aí assim, foi do fundamental ao médio, essa perseguição dentro da escola. Minto. No ensino médio, eu estudei na Dalgisa de Barro, Centro de Vargas Grande. Até na live retrasada. Tem uma das últimas lives que eu fiz com a Gina Mota, que é uma mulher trans. E ela também estudou lá. Sim. Ela estudou no final da década de 90 e início dos anos 2000. Professores e a direção já fazia essa orientação e esse acolhimento, Fábio. Só que de uma forma muito, como dizer... Intimista, privada, né? Intimista, pontual. Era pontual. Tipo, ah, o Neliton é gay e os meninos estão perseguindo. Então bora lá, vamos conversar com o Neliton e vamos conversar com esses meninos. Sim, entendi. Resolvia. Resolvia. Tanto que eu, quanto o Neliton, todo evento da escola eu estava lá montada. Era festa de ninho, desfile de garoto e garota, tudo eu estava lá. Ah, então assim, ali eu vi que eu era aceito na comunidade escolar, mas foi a única escola. Então. Eu passei por não sei quantas escolas, né? Repeti de ano. O ruim dessa situação é porque você teve uma base familiar, mas muitos se sentem uma aberração. Sim. Porque ele é o único na escola. Então a preocupação que eu tive foi justamente essa. Aqui é o seu espaço. Então todos vamos conviver em parceria. Por exemplo, eu tenho mães de santo. Aí elas falam, eu posso vir com, né? Trajada. É, trajada. Aí tem umas que vão, tem umas que usam. Esses dias eu soube que é um colarzinho chamado Contregum. É, Contregum. Então assim vai, então existe toda. Porque a escola é o espaço. Então a minha preocupação foi justamente essa. Aqui vai ser agregador. O Guilherme até falou, meu Deus, quanta diversidade. É, muita diversidade. Como você consegue? É, e eu falei assim, e vivem todos porque eles têm que entender. E o importante, Fábio... Que o espaço escolar é o espaço de todos. Sim. É constitucional. E a gente tem que... É, e é importante entender também, Fábio, que o espaço escolar, ele é de certa forma uma miniatura do que é a sociedade. Só que o que tem acontecido, né? Assim como a sociedade, ela segrega, ela discrimina, a escola infelizmente também faz isso. E aí compreender esse universo, compreender que a gente precisa garantir o direito à educação para todos, independente da sua crença, religiosidade, cor de pele, enfim, né? É você garantir uma sociedade plural. Então o espaço da escola, ele contribui para a formação de uma sociedade melhor, mais inclusiva, uma sociedade inclusiva e que tenha a compreensão da diversidade, né? E você tocou num ponto, né, que é importante a gente refletir sobre isso, que no Brasil 90% da população LGBTQIA+, não está na escola, né? Não está na escola. E esses que não estão na escola, geralmente estão em condições de prostituição, né? Infelizmente. Por falta de oportunidade do mercado de trabalho, né? Exatamente, por falta de oportunidade do mercado de trabalho, né? Porque também, que é isso que eu falei, assim como na escola ela é discriminada, na sociedade mais ainda e vice-versa, né? No estado do Mato Grosso, a gente tem... No estado do Mato Grosso, são 63% fora da sala de aula, que começam o processo de escolarização e desistem, justamente por causa... E não, quer dizer, a minha pesquisa, ela fala que são 63% que não têm o ensino médio. Sim. Eles pararam no sétimo ano. E a escola, o Cesario Neto, ele é uma escola de educação de jovens e adultos. E é uma escola também que sobe preconceito, porque eu falo assim, ah, a EJA, a educação de jovens e adultos, passa todo mundo. Eu posso faltar, eu não vou estudar. E aí, o público, quando vem até mim, eles falam assim, mas eu vou ter que estudar? Eu falei, vai, você vai ter que fazer atividade, eu vou. Sério? Eu vou ter que estudar? E aí, elas começam aquele processo. E aí, quando teve a formatura, elas falaram assim, nossa, professora, eu fico tão orgulhosa, porque eu estudei, eu conquistei, foi uma conquista, né? Então, eu falei, eu achei que a EJA não era assim. Eu falei, não, a educação de jovens e adultos é uma modalidade. É o que você disse, é bacana vocês fazerem eles se apropriarem do lugar deles, porque é aquela coisa, né? Quando fala de estudar, você já cria um bicho de sete cabeças, e aí eu, quanto uma pessoa LGBTQIAPN+, eu multiplico esse bicho de sete cabeças. E aí, quando chega lá, passa por todo o processo, que nem sente, né? Que o EJA é o quê? Dois anos? Três anos? Dois anos. Dois anos. Passa tão rápido e os laços construídos ao longo desses dois anos faz ser mais leve o caminho, né? Exatamente, né? Uma coisa importantíssima, né? E que nós estávamos conversando em off com o Fábio antes de entrar no estúdio, né? O impacto significativo que esse processo de escolarização, mesmo que curto, né? Faz e promove na vida dessas pessoas. Quer dizer, é um espaço onde ela vai passar a existir. A Fábio, é importante ela colocar o exemplo que ela trouxe ali, que nós estávamos conversando, mas pessoas que chegam lá sem documentos, não tem identidade, não tem CPF. E a escola é um caminho, é uma porta de entrada para a cidadania, para a existência dessas pessoas. Ela passa a existir a partir da escola. Então, é fundamental que elas estejam na escola. Eu comecei a pensar, como começou? Nós estávamos em pandemia e chegou um casal de travestis, né? E eles falaram assim, nós queríamos estudar, a gente queria ajudar a senhora, mas nós não temos documento. E esses documentos, literalmente, eles não tinham nada, nem identidade. Falei, meu Deus, e como? E aí eu fui procurar o que a lei rege, o que eu poderia fazer. E aí eu permiti a documentação, todo esse processo de escolarização, né? Então, eles têm hoje já a documentação, carteira de trabalho, tudo certinho. E aí elas queriam fazer um curso do Senai de panificação, né? Para fazer pão. E hoje elas vendem esse pão numa feira de um bar, que a bar quer dizer, aí elas falam assim, eu sou empresária, sou estudante, sou empresária. Eu estava conversando com o Guelo também, e tenho uma outra experiência de uma amiga, travesti também, que ela estava sem documentação e veio do estado do Pará, tinha 15 anos no estado do Mato Grosso, e não tinha documentação nenhuma. Então, nós regulamentamos, passamos todas as informações para que ela pudesse ter esse acesso e esse acesso à cidadania. E aí ela está trabalhando, né, num mercado em Cuiabá, e aí eu fui ao mercado esses dias e vi ela lá. Ela pegou e falou assim, tá vendo, professora, eu estou aqui, repositora. Falei, pois é, você é uma repositora. Aí ela falou assim, mas eu tenho plano de saúde, meu bem, eu tenho salário, tenho uma cesta básica todo mês, eu estou maravilhosa. Falei, que bom, né? Aí eu fui para a fila do caixa, assim, com vontade de chorar. Falei, gente, falei assim, eu vou continuar com isso, mas eu me dar... É tão gratificante, né, Fábio? Nossa, é sobre isso. É sobre isso. Gente, eu estou me segurando para não te falar aqui. Sabe, porque assim, é uma transformação social que a gente vê e que não é muito falada. Quer dizer, uma pessoa que estava em situação vulnerável, muitas vezes em outros caminhos, e você vê essa pessoa sair das drogas, você vê essa pessoa falando melhor, ela na escola todos os dias e ainda conseguiu emprego. eles usam uma linguagem que fala assim, fichada. E eu falava assim, fichada na onde? Ah, não. É que está... Trabalha de carteira assinada, né? Usa a expressão fichada. Professor, eu estou fichado. Eu falei, nossa, que maravilha. E tem uma que trabalha na Vivo. E detalhe, o direito de usar o nome social também. É isso mesmo. É que está muito forte, muito presente. E aí agora nós estamos passando as informações da questão da identidade mesmo social, né? Que infelizmente ainda é muito burocrática, mas eu acho que... Mas graças a Deus, desenrolou aí 50% do caminho e agora é gratuito, né? Sim, agora é gratuito. E aí, Nelly, então, a Fábia tem falado aí de um público bastante específico que ela trabalha, né? Embora acolha todas as letras do LGBTQIA+, aí, mas ela trabalha com um público bastante específico que são travestis, que passaram pela sorte... É que é a linha de frente do preconceito, né, Gerson? Exato, exato. É isso que eu queria dizer. Pela sorte de toda discriminação e preconceito. Aí eu lembro que essa mesma travesti que hoje está sendo atendida pela escola pública fazendo a sua obrigação, né? Talvez sejam essas mesmas que você acabou de citar, que começou a sofrer preconceito e bullying e discriminação, homofobia, na escola desde pequeno, 7, 8, 10, 12 anos e que evade da escola e que vai para a prostituição, vai para o mundo das drogas, muitas vezes, né, Fábia? E que perdem a oportunidade de ser alguém na vida. E aí não tem a estrutura familiar, né? Não tem a estrutura familiar. O que nós estávamos falando na semana passada com o Mário Novaes, nós falamos sobre transmasculinidade e ele falando como foi para ele sair do armário e aí a família ao invés de acolher virou as costas. E essa é a realidade da maior parte da população LGBTQIA, PN+, né? Que, gente, eu falo assim, pai e mãe não deveriam olhar para a orientação sexual do filho e apedrejá-lo. Deveriam ser as primeiras pessoas a acolher e falar, meu filho, estamos juntos, ou minha filha, estamos juntos para o que der e vier. Mas, infelizmente, por questões culturais, não é dessa forma que acontece na 100% das casas brasileiras, das famílias tradicionais brasileiras. E isso se estende para a sociedade, né? A sociedade faz isso. A sociedade faz isso. É um resgate. Eu estava comentando, você viu minha assessora, então, assim, nós andamos, né? Aí ela, eu vejo, eu falo assim, aí vamos lá, vamos descer, vamos parar. E aí, esses dias, nós pegamos duas que estavam em situação muito vulnerável na rua mesmo, na calçada, dormindo. Aí eu chamei, falei, você mora onde? E aí trouxe. E essas duas vão começar agora, fizeram a matrícula. Elas têm documentação. Nós fomos atrás, ajudamos ela. Aí ela fala assim, fala assim, nossa, você não pode ver ninguém parado no sinaleiro. Mas é isso aí. Vamos parar para esse resgate. E é o interessante que a maioria dessas, elas vêm de fora, estão há muitos anos em Cuiabá. Muitas não conseguem emprego, a família abandonou e ficam mesmo na região central. Tem bastante que vivem em situação vulnerável e a gente precisa fazer esse resgate. Eu acho que a escola é... Eu me lembro que alguns colegas até criticavam. Falaram assim, você vai ficar mantendo isso até quando? Falei assim, até o dia que elas forem encaminhadas. Então assim, tinha muitas que desistiam, eu ia atrás. Por que você não está voltando? Ah, porque eu não quero. Não, você quer. Vem, o que você precisa? Ah, eu não tenho ônibus. Não, nós temos uma política pública que te dá gratuidade. O que você está precisando? A comida. Ah, eu chego lá, demora muito a janta. Não, então a sua vai ser servida mais cedo. Para você comer. Ah, eu quero comer duas vezes. Você vai comer duas vezes. Eu quero comer três vezes. Você come três vezes. Então assim, de todo jeito... Não tinha porquê, né, Fábio? Não tinha porquê. Aí ela falava assim, ah, essa era terrível. Eu falei, sou, mas eu quero você aqui comigo. Não me abandona. E aí foi ficando, foi ficando e... Sabe, Nelly, a Fábio toca um ponto. É acolher mesmo. Eu acho que é acolhimento. É um ponto fundamental, que além do acolhimento, Fábio, é o acesso às políticas públicas. Porque nós temos as políticas públicas, né? Nem todo mundo tem conhecimento. Não tem conhecimento e às vezes ela é negligenciada. Ela é negligenciada mesmo. Porque a gente cansa de ver casos, né, Fábio, de LGBTQIA+, principalmente travestis e trans, bater na porta da escola e a escola dizer que não tem vaga e às vezes tem vaga, entendeu? Então assim, é negligenciada essa população. Então assim, garantir que eles estejam e permaneçam na escola é garantir a cidadania. Olha o exemplo que a Fábio é dado, ela tá trabalhando. Quer dizer, ela tá tendo o direito de ser reconhecida como uma pessoa, uma pessoa que existe, que tá ali presente. Exato, dignidade humana, é sobre isso que a gente tá falando, sobre dignidade humana. E é todo um processo de educação, porque assim, quem vive muito tempo em situação vulnerável, ele não tem noção que ele precisa de um banho, que ela precisa cortar o cabelo, entendeu? Porque da situação, ela fala assim, ah, professora, mas eu era aceita, eu era linda desse jeito. Eu falei, você ainda é, mas vamos tomar um banho, vamos se arrumar, vamos colocar uma roupinha melhor, a gente vai arrumar e fomos tratando pra que pudesse também ter... Na verdade, reeduca, né, Fábio? Pra ter qualidade de vida também, né, Nelly? Porque viver sujo o tempo todo, andando de chinelinho, né, não é isso. Então assim, hoje eu as vejo, ela, olha, ela vê o cabelo, eu falei, eu tô vendo, tá maravilhosa. E aí quando eu entro, ó, trouxe meu caderno que você me deu. Então assim, aquilo pra mim é uma festa, sabe? Ver esse retorno, ver a felicidade, ver o brilho, a mulher fala assim, nossa, olha, aonde que eu tô. E muitas agora no final do ano falam assim, ah, professora, o que vai ser da nossa vida? Eu falei, não, fevereiro tá bem aí, vai voltar, calma, descansa, um pouquinho. Uma pausa, né, mas volte, né. Meninos, nessa conversa que eu tive com a Gina Mota, ela citou a experiência que ela teve de sair do armário, é, inspirada pela escola. Que ela fala que ela não se, ela sabia que ela era diferente dos amigos, né, quanto um homem gay, um menino gay, né, na adolescência. E aí na escola ela teve contato com um professor gay, que era assumido e tal. Ela fala, na entrevista ela fala que ela entra aquele professor todo deslumbrante, com roupas femininas. E ela se viu nele. E aí quando o professor sai da sala, a turma começa a fazer chacota com o nome do professor. Ela levanta, vai lá na frente da sala e se assume pra turma naquele momento. Tipo assim, calem a boca porque eu tô aqui, eu também sou. Olha só. Por que eu tô trazendo isso? Vocês veem esse movimento na escola também? Além do acolhimento, tipo, um professor, uma professora, que acaba encorajando alunos por eles serem assumidos publicamente? Ó, Nelly, você sabe que, e todo o teu público sabe que nós passamos por um momento bastante complicado, né, na sociedade brasileira, especialmente no campo da educação, em que nós tivemos uma retranca, né, todo mundo ficou meio com medo, né, por conta desse excesso de conservadorismo e que traz um prejuízo significativo, especialmente pra população LGBTQIA+. Então, nos últimos anos a gente, eu não sei se os professores têm sido encorajador pra alguém, né, diante do que tem acontecido na nossa sociedade. Mas, felizmente, eu acredito que eles encontram, sim, uma força, né, como aconteceu com a entrevistada, né, pra dizer assim, ó, eu existo, eu quero existir, eu tenho o direito de existir, né, seja olhando pra figura do professor ou do próprio colega, porque na sociedade, embora muitas pessoas estão ainda no armário, como você coloca, né, mas se reconhecem, sabe que ali tem um outro que parece comigo, que, né, que é um dos, né, é um dos meus, assim, e que eu preciso ter força pra poder enfrentar isso tudo, né. Então, eu acho que qualquer, é, qualquer possibilidade, ela é importante pra quem ainda tá no armário e precisa ser reconhecido, né. Pegando só, só, antes da Fábia falar, pegando só, só, fala, é outro ponto que todo podcast eu falo, Gerson, ninguém é obrigado a sair do armário, principalmente os adolescentes, que não tem uma vida formada, não tem uma firma pronta. Com certeza, com certeza. É, uma vida pronta. Eu falei alguma coisa que não era isso. Justamente por conta dessa desestabilidade emocional, financeira e social, que a nossa sociedade é muito cruel, né, então, assim, se eu não estou pronto para o mundo, eu não saio do armário, e aí a Gêna sai do armário na escola, eu saio do armário no ensino médio, e se eu pudesse hoje, eu voltaria pra parede que tá atrás do armário, né, porque tanta coisa que eu já vivi e ouvi por estar fora do armário, talvez teria sido muito mais leve se eu estivesse dentro do armário ainda. É porque o armário protege, né, ele tem as portas ali que estão fechadas, né, então, ela é uma proteção, de certa forma, e o medo de você abrir isso e tirar essa proteção, ela é bastante complicada, não é fácil. Mas precisa de uma maturidade, mas com a sociedade hoje, eu não vivenciei isso ainda, não tive essa ótica, mas eu passei por uma situação que me entristeceu muito, que, sabe, eu fiquei realmente totalmente perdida, me vi muito perdida. A minha sorte é que eu treinei, fazer como outra, assim, eu formei muito bem a minha equipe e eles mesmos me deram essa estrutura. Eu fiz uma parceria com as universidades de trazer os estagiários até a nossa escola para que eles tivessem acesso a essa nova forma de educar, a essa nova didática, para que eles pudessem ter acesso a isso. E aí me deparei na minha sala com três estagiários que falaram que se recusavam a dar aula para aquele tipo de aliação. E aí eu peguei o papel da escola e falei assim, então vocês procuram outra escola, vocês me desculpam. Ah, mas a gente, vocês me desculpam. Ele falou, ah, mas a gente já começou. Falei, pois é, mas agora quem não quer vocês estagiando aqui sou eu. Se vocês não saírem daqui, a gente vai tomar um outro tipo de providência que eu não quero, porque eu os vejo como colegas de trabalho, embora vocês não sejam habilitados ainda, mas vocês são estagiários e eu os recebo como docentes e eu quero esse respeito dentro da escola. Então assim, foi algo assim que eu achei que eu fosse extremamente estruturada. Isso foi recente. Foi recente, tem uns 15 dias. E eu achei que eu fosse totalmente estruturada e eu vi que eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. E saindo da academia. Isso, exatamente. Tudo que é pior, né? Tudo que é pior, saindo da academia. Eu falei, meu Deus, como pode? Mas para você ver como ainda, mesmo vindo da universidade, com todo o cabedal de conhecimento proposto pela universidade, para ver que só o conhecimento cognitivo não é o suficiente para que você entenda e respeite a diversidade. É o que eu falo, na teoria tudo é lindo, mas na prática... E a escola, como sendo um espaço de inclusão, precisa... A pessoa que vai se candidatar a ser um professor, precisa estar aberta e compreender que a diversidade é um espaço de inclusão. O que acontece, por exemplo, eles são... É um público, por exemplo, da educação de jovens adultos, que ele já vem com aquele conhecimento de sociedade, ele já tem um conhecimento de vivência. Então, um docente, ele não pode partir daquele início como se fossem adolescentes de 14 anos do ensino médio regular. Então, ele já tem aquela vivência. Então, tem uma outra metodologia a se fazer. Eu me lembro que veio uma moça até historiadora. E ela falava muito baixinho. E aí, ela falava bem baixinho mesmo. Aí, até eu não via. Eu falei, como que é, meu bem? Ah, mil e quinhentos. E ela falava, eu falava... Aí, eu peguei e falei assim, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o teste. Aí, eu chamei minha coordenadora e falei, eu vou levar ela, põe ela na sala das todes. Aí, ela falou, sério? Eu falei, põe ela na sala das todes. Porque se ela conseguir dar aula na sala das todes, essa menina vai ser uma excelente professora. Não, é muito inteligente. E aí, uma gritada. Que? E aí, no fundo, eu não tô entendendo nada. Chama a diretora. Aí, eu fui. Eu falei, não tem o microfone dessa criatura? Eu falei, não, não tem. Vocês têm que falar mais baixo, não fazer barulho, que ela vai conseguir. E não é que a menina conseguiu. E elas fizeram até uma festinha pra essa estagiária. Nossa, virou uma potência. Olha que maravilha. Foi a gente transformadora. Foi a gente transformadora. Foi a gente transformadora. Exatamente. Gente, é lindo ver vocês falando. Porque é o que eu costumo dizer. Se o seu dia não começou bem, pode até não ser culpa sua. Mas ele não terminar bem, a culpa é sua. E vocês fazem isso na vida das pessoas. Vocês transformam a vida de muita gente. Eu acho que eu faço tão pouco. Eu faço tão pouco. Porque quando eu recebi o resultado dessa pesquisa, que eu vi que tem 63% aqui na Grande Carvá. Eu até comentei com outro professor, porque eu recebi um prêmio. Esses dias eu falei assim, gente, será que eu sou digna desse prêmio? Porque eu acho que eu faço tão pouco. Porque eu acho que eu podia resgatar mais, eu podia insistir. Porque assim, não é tudo glória. Teve as evasões. Eu tive, acho que foram 52 matrículas. Eu formei 15. Aí no total eu estou com 28. Dessas 15 aí sobrou. Aí teve mais 7 matrículas agora. Então assim, é muito pouco. É muito pouco. Porque assim, é um grupo que precisa ser resgatado. É um grupo que precisa ser inserido na sociedade. E a sociedade está aberta. Porque eu recebi, há um mês atrás, o superintendente da Gol. Porque a Gol estava fazendo uma... Para o atendimento, eles queriam um público LGBT. Em processo de escolarização. Eles não queriam já formado. Eles queriam em processo de escolarização. Mas que falasse o inglês. E aí a gente sabe que quem ficou muito tempo fora, não tem esse processo. Eu peguei e falei para ele, ah, eu vou já escrever um projeto agora em 2023. A escola vai estar inserindo esse projeto. Justamente para não perderem esse tipo de oportunidade. Vamos falar, não, ó. São oportunidades. Essa daqui sabe falar bom dia, sabe? Porque aí eu chamei um grupo e falei, se eu treinar vocês, para o bom dia, para o boa tarde. Posso te ajudar, vocês vão... Todo mundo ficou com a comida, ah, não. Em inglês, não, não. Eu mal sei falar o português. Não, não vou. Então assim, teve aquele receio. Mas aí eu vou fazer isso agora. Conversei com um grupo de professores. Vamos fazer isso de forma voluntária. E vamos trazer a língua universal, né? Para elas, para que possam fazer isso. Focando nisso, Fábio, eu tenho, em algum lugar na minha casa, se eu não tiver, eu procuro com o professor que me deu na época. Tem um guia para o segmento de turismo, que eu sou turismóloga, do inglês para atendimento turístico. Então, como o foco dessa vaga é aeroporto, então nesse guia vai ter as conversações, tudo para o atendimento com o turista, diretamente com o turista. Você pode até me direcionar e me atingir o curso. Depois eu te mando o nome do guia. Se eu achar, eu tiro foto, eu te mando. Só que voltando no início da sua fala, você acha que é muito pouco. Eu acho que é muito pouco. Agora, você acabou de falar, a quantidade de alunos que você formou. Eu costumo dizer, meninos, o seguinte, se a cada projeto nosso, nós atingirmos uma pessoa e conseguir mudar a vida daquela pessoa, nós já atingimos 100% do nosso objetivo. Porque ontem, nós não atingíamos ninguém, nenhuma pessoa. Este ano, você formou 15. Há três anos, há dois anos, quantas pessoas você estava formando desta população? Nenhuma. Então, é gradativo. Não se cobre. O que você está fazendo, você já está fazendo além do que outros estados, outras escolas, não estão fazendo nada. Então, acredite que você já está fazendo a diferença na vida de muita gente. Esses que desistiram no meio do caminho, por algum motivo, eles desistiram, mas o que não é culpa sua também. Você estava lá, com a sua estrutura, pronta para recebê-los. Talvez eles não estavam preparados para essa receptividade, essa hospitalidade, por parte da escola. E aí, gente, eu até... Eu fico até sem palavras para falar de tudo isso, mas é um movimento muito bonito que vocês estão fazendo. Eu me coloco à disposição da escola também. Sim. Por quê? E tem um diferencial também que... Eu fui muito criticada por isso, que a porta da minha sala, ela é aberta. E eu falo assim que a minha sala não é uma sala do beta, é aberta. Então, assim, todos os estudantes, eles têm acesso à sala do diretor. Então, muitos falam assim, nossa, a gente nem vê o diretor, nossa, a gente nunca vê o diretor. E eu estou sempre lá, a porta da... Eu quero ver. Muitos entram lá e falam, eu só queria te dar um oi. Falei, oi, boa noite, boa noite, boa noite. Eu sempre fico para receber boa noite, boa noite. E elas me apelidaram de bonequinha, né? Porque eu sou pequenininha e a bonequinha... E aí, às vezes, quando eu passo o pito, está faltando demais, está chegando atrasada. Aí, só lá, a bonequinha não sabe brincar. Fizeram até um videozinho que circulou no grupo dela. Essa bonequinha não sabe brincar. Porque, realmente, a gente tem que ter essa cobrança da presença, essa regulamentação que estão numa escola, a questão do matar aula. Eu vou lá, o que estão fazendo? Ah, vamos só fumar um cigarro. Já está me entrando. Já veio atrás. Então, tem aquela coisa do cuidado também, de escola mesmo. Elas falam assim, a bonequinha hoje não está para brincar dela. Não sabe brincar? Então, tem tudo aí. É muito gostoso. E vocês também, toda a equipe, ela gosta que tem que ter um feeling para não entrar em conflito. Sim. Porque se no primeiro... Porque não é fácil trabalhar com o ser humano, né? Trabalhar com o público. E aí, se no primeiro bombardeio que vem de lá para cá, no primeiro embate, você bater de frente, você perdeu o aluno. Sim. Essa é a preparação e necessária que a equipe tem que ter, né? Sim. Eu acho que a Fábio tem uma equipe de ouro lá, não tenho dúvida disso, mas precisa estar preparada. Teve todo esse processo formativo, porque assim, no começo, todo mundo falou, ah, será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? O evangélico e elas, e o Babalorixá e os evangélicos, porque assim, a educação de jovens e adultos, ela é diversa, né? E quando você traz o LGBT no meio, a maioria delas falam mais alto, elas acabam se tornando líder da sala, isso é natural, né? Não é? Porque foi proteção, porque o Clóvis até me perguntou, você colocou todas como líder? Eu falei, eu não. elas que se organizaram. Mas é a coisa mais linda, Nelly, ver a Fábio falando dessa capacidade, porque eu falo em capacidade, capacidade de você colocar em convivência no mesmo espaço, travestis, transexuais, lésbicas, Babalorixá, evangélicos, neopentecostais, o que mais que você tem lá, Fábio? São tantos... Os especiais, né? Que eu tenho um núcle de educação especial. Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa, você ter um caldeirão, né, de diversidade, convivendo no mesmo espaço e, acima de tudo, se respeitando. É isso que a gente precisa na sociedade de hoje. É o respeito nada mais do que isso. É o princípio de tudo e qualquer coisa, né? Então, esse trabalho que a Fábio faz na escola, ela precisa ser reconhecido, precisa ser estendido a outras unidades escolares e que, especialmente a gestão, compreenda a importância do acolhimento da diversidade, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. É importante que a pessoa com alguma... seja alguma limitação ou algum outro tipo de diversidade, porque na minha escola mesmo a gente tem... crianças com mobilidade reduzida, por exemplo, né? E que sofrem preconceito, né? Ou seja um travesti, ou seja um baloborista, seja o que for, mas que eles tenham capacidade de conviver, de dialogar em harmonia. Eu respeito a tua diferença, eu respeito, né, a diversidade, mas eu convivo em harmonia. Isso que é o fundamental. A grande questão também que eu acho desse direito de ir e vir é eu quero ir maquiada, a identidade do estudante é uniforme. Agora eu falei para as meninas, a sua identidade até para a nossa segurança é o seu uniforme, mas vem montado, vem de salto, vem de bota, vem... E aquilo? Só a camiseta do uniforme. O resto... É esse direito de ir e vir. Ah, eu venho de turbante, eu quero colocar meu turbante. Direito de ser quem é, né, Fábio? É isso. Eu quero colocar o meu turbante lá da... Eu estou... Tem um ritual que ele tem que tampar a cabeça. Eu posso? Pode. E aí não tem perigo. O Gerson é pastor, eu vou fazer trabalho junto. O problema que dá, que eu tive, foi o ciúme das esposas. Entendeu? Porque fazendo trabalho junto do seu caderno está cheiroso. O que é isso? Aí as esposas vêm, professora, eu falei assim, olha lá, é a colega dele que está fazendo trabalho com ele. Olha que maravilhoso. Aí a esposa quer estudar, eu falei, vem, vamos estudar, vai ficar todo mundo. Aí às vezes eu chamo... Na verdade, ela veio para cuidar, ela veio para estudar. Aí eu vou na sala, vamos agregando, né? Eu falei, tá vendo o que vocês estão causando nas famílias? A família tradicional brasileira. Estão causando ciúme, né? Nas famílias, menos um pouquinho. eu recebi... E os profissionais que nós temos, que é a greca, né? São profissionais maravilhosos. A minha make, os meus visuais, os meus eventos, são todos os meus estudantes que fazem. Eu recebi um prêmio agora, eu tive a maquiagem de cara bom, né? E ela chega lá e fala, nossa, eu maquiei minha diretora. Maquiei mesmo, pode vir aqui, me monta. Me monta, faz tudo. E eu faço questão de marcar e colocar, né? Look de tal, make de tal, cabelo, hair de tal. E dá essa especificidade. O primeiro evento que eu fiz, aí eu estava com... Ah, está muito feio. Eu falei, gente, mas não vai dar tempo, vai ter que ser esse look. Aí arrumaram, e aí eu fui. Não, não. Arruma que a gente tem essa... Gente, a produção está mandando aqui que nós temos um recebido surpresa hoje. Que será, hein? Que será? Vai ser. Que já vão trazer aqui no estúdio. Antes de... dos meninos entrarem com o nosso recebido de hoje, falando essa questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, principalmente da comunidade LGBT, eu tive uma experiência, meninos, Gente, e a produção foi rápida. Então, uma pausa na pergunta. Uma pausa. Gente, o recebido de hoje, antes de eu pegar aqui, é lá do Pão de Queijo Café. Deixa eu só esperar voltar o enquadramento aqui pra mim. Que, por um acaso, assim, o Gerson é sócio proprietário lá do Pão de Queijo Café. Gerson, só abrindo esse parêntese no podcast de hoje, fala um pouquinho do Pão de Queijo Café pra quem não conhece. Esse café charmoso que nós estamos usando de Cuiabá. Como que surge essa ideia? Quem quiser conhecer, onde fica? Sim. Então, o Pão de Queijo Café fica na General Melo, perto ali da Santa Casa, bem no início da General Melo. É um espaço que a gente pensou, assim, com muito carinho, né? Como diz você, é um espaço de... É um espaço também de acolhimento, né? Bastante interessante. É um espaço de cultura, né? E a gente trabalha com Pão de Queijo e Pão de Queijo Gourmet. Acho que vocês receberam aqui um Pão de Queijo Gourmet, né? Que são os recheados. É. Pão de Queijo recheado. Volta aqui pra minha câmera, Riverson. Isso. Só pra mostrar. Na verdade, tá embaladinho, ó. Isso. E aí depois eu faço um vídeo e posto o meu Insta pra vocês verem. Nós temos 12 tipos de recheios lá maravilhosos. A gente faz um paninizinho lá de Pão de Queijo, né, Fábio? A Fábio conhece, é muito bom. É porque é vizinho do César Neto, né? É pertinho da escola, exatamente. Então a gente dá uma fugidinha da escola e vai lá. É. É muito bom. Às vezes ela faz reunião lá no Pão de Queijo. Eu faço reunião no Pão de Queijo Café, é verdade. Que por sinal, é um espaço, né, que a gente recebe bastante pessoas que reúnem em si mesmo. A maioria das reuniões estão sendo lá no Pão de Queijo Café. É, exatamente. Porque é um espaço pra isso mesmo. É um espaço de cultura, de leitura, tem bastante livros lá. Então, gente, fica aí a dica no centro de Cuiabá, no início da General Melo, Pão de Queijo Café. Eu sou suspeito a falar, porque eu amo o caputino deles também. É, o caputino é muito especial, é verdade. Meninos, obrigado pelo recebido. Entrega um abraço e um beijo ao Nil, que é um querido também. O Nil é o outro sócio lá do Pão de Queijo Café. Que atende todo mundo também, sempre muito bem, muito acolhedor. Voltando pra nossa pauta, falando de empatia, eu tive uma experiência com um aluno recente, que eu contando, esse recorte da minha vida que eu contei pra vocês, a história do bichinho, assim, e aí no final de toda a palestra eu me coloco à disposição, quem quiser conversar, só me chamar, que eu tô por ali no evento, né? E aí aconteceu essa palestra em Cuiabá, eu falei no final sobre esse recorte do bichinho na escola e a importância de se respeitar. E aí no final eu já tava pra ir embora um menino, eu conversando com todo mundo aqui, tirando foto e um menino parado aqui. E aí eu virei pra ele, falei, oi, tudo bem? Ele, assim, meio tímido, ele falou assim, ah, eu queria conversar com você. Olha. Falei, tá, eu respirei fundo, falei, tá, bora lá. só que eu não sabia o que vinha pela frente, gente. E aí aquele menino relatou que ele estudava em uma escola particular e que os meninos daquela escola o chamavam de bichinha. Olha isso. E aí ele foi e contou pra mãe dele. A mãe dele foi e tirou ele da particular, colocou na pública, achando que ia resolver o problema. Piorou. Ele falou que chegou um dia que os meninos da escola foram apedrejando ele da escola até chegar em casa. Isso é horrorosa. E gritavam que se ele corresse ele apanhava. Então ele preferiu ir caminhando e sendo apedrejado do que apanhar. E aí eu orientei. O menino deve ter uns 16, 17 anos, no máximo, não tem mais que isso. E aí eu fiquei horrorizado. Só que naquele momento eu precisei ser forte pra orientar aquele garoto. Falei, meu filho, segura na minha mão e vamos. Você não tá sozinho do mesmo jeito que isso aconteceu com você, aconteceu comigo e hoje eu posso te orientar como você chega lá na frente cabeça erguida e dá um basta em tudo isso. Então, o que vocês estão fazendo na educação hoje, nós estamos em uma escola, mas isso pode se refletir em outras escolas que o seu projeto seja modelo pras outras gestões escolares, Fábio, é para que isso não aconteça dentro das comunidades. E o que eu tô te falando não é coisa de 10 anos, não. Pleno 2022, 22 aconteceu. Isso é uma das coisas que mais me machuca, porque eu recebo estudantes de outras escolas que colegas me ligam e falam tô mandando daquele tipo pra você. Ó, tá indo mais dois daquele jeito pra você. E aí a gente sabe o público que eu recebi e eles chegam a mim, aí eu tô falando de adolescentes, tá? Não é do público assumido, é de adolescentes que ainda estão nesse processo do despertar e eles chegam extremamente fragilizados. E agora no finalzinho do ano eles falaram assim, ai professora, essa escola foi uma benção, ai a gente, ai a gente ama você tanto. E aí veio aquilo ali, eu falei, não, mas eu não fiz nada, eu só te recebi, calma. Tipo, eu não fiz mais que o meu papel de gestora. Toda escola tinha por obrigação a fazer isso. infelizmente, é uma das coisas que me machuca, porque é uma política pública, é um direito, todos têm direito à educação, mas infelizmente, esse despreparo, essa falta de acolhimento, essa falta, esse respeito, é muito complicado. Mas sabe, Nelly, que agora, eu até nem sei como que tá essa discussão, Fabio, mas a gente já recebeu mais ou menos, parece que esse Edu que vai enviar um psicólogo, um assistente social pra cada unidade escolar e eu espero que isso aconteça mesmo, porque é fundamental que a gente tenha esse tipo de profissionais na escola com preparo mesmo psicológico, pra além do acolhimento que nós estamos falando, mas que tenham uma pessoa com capacidade técnica de conversar com esses adolescentes e dizer que ele tá amparado, é importante isso. só pegando um assunto muito polêmico na educação, eu quero ver a opinião de vocês, quanto coordenador, quanto diretor, para o seguinte, muito tem se falado de ideologia de gênero nas escolas, né, os conservadores têm criticado muito, eu não falo na questão de tem que ter ideologia de gênero, mas precisa ter essa orientação para os alunos, né, recente, não sei se vocês acompanharam o que aconteceu com a Sérvia em Mônica em Poconé, ela estava em uma oficina, ministrando uma oficina para os alunos de uma escola em Poconé, e ela precisou usar o banheiro feminino, porque o banheiro de professores estava ocupado, e aí virou um rebuliço na cidade, porque uma mulher trans entrou no banheiro feminino, né, e as oficinas foram interrompidas no segundo dia, acho que faltava mais dois dias ainda para encerrar, ela voltou para Cuiabá abalada emocionalmente por conta dessa interrupção e o que foi falado para ela dentro da escola, não, eu sei que não foi pela equipe escolar e sim por parte dos pais e alunos também que dizem que em Poconé o bolsonarismo reina, predomina, e aí eu quero ouvir de vocês esses dois pontos, né, uma, essa questão do banheiro unissex, que não seria unissex, mas vamos dizer banheiro unissex, e essa abordagem de sexualidade, né, vamos falar de sexualidade não em Deus, de gênero, com os alunos, porque o preconceito se eu sofro preconceito na escola, eu estou trazendo ele de casa e é reflexo dos meus pais, ou reflexo da comunidade onde eu moro, né, como que vocês veem isso dentro da escola e como poderíamos começar a mudar essas situações no ambiente escolar? Eu não sei se o Fábio quer falar. Na escola, por exemplo, a gente já trabalha isso porque houve a regulamentação, digamos assim, e a sistematização do novo ensino médio, e o novo ensino médio, o Gelo sabe que tem uma disciplina chamada disciplinas eletivas, e aí as disciplinas eletivas de ciências humanas e as ciências da natureza, elas se agregaram justamente para fazer uma roda de conversa mensal sobre as ideologias de gênero, né, então para se trabalhar todo esse processo, então assim, tem dado muito certo, né, e aí o retorno tem sido em forma de cartilhas ou textos mesmo escritos pelos alunos, vídeos falando justamente sobre a ideologia de gênero, e a questão do banheiro, eu acho que é um acordo interno que se faz, por exemplo, existe público que querem usar o banheiro masculino mesmo, como tem umas que preferem usar o banheiro feminino, e aí eu acho que vai muito da, penso, né, da regulamentação da própria gestão, da própria equipe, por essa questão, aí o que eu acho interessante, assim, a comunidade escolar, ela é fechada pelo grupo, pelo colegiado de professores, pela equipe gestora, um pai, ele tem sim, mas num caso, por exemplo, de uma oficina para estudantes, ele não tem essa liberdade, digamos assim, dessa interferência, por exemplo, se acontecesse comigo, eu ia falar assim, meu amor, eu fico muito feliz de se eu fico estudar aqui, mas eu recomendo você procurar outra escola então, porque a gente infelizmente não serve para vocês, procura uma outra escola, eu já ia pedir, eu sou um pouquinho mais radical, eu ia sugerir isso, porque eu penso, mas assim, a gente, nós estamos falando de uma cidade interior, né, onde não houve todo esse trabalho, mas penso que é o caminho, até mesmo porque precisa ser discutido, precisa ser respeitado, porque hoje nós temos o público LGBT negro, esse público LGBT deficiente físico, o público LGBT doente, que tem alguma patologia grave, por exemplo, eu tenho uma aqui que está com CA e ela vai, então assim, tem toda essa agregação, então esse acolhimento ele precisa existir, esse tipo de interferência, eu acho... Eu acho isso muito secundário, Fábio, eu não sei a minha opinião, Nelly, eu acredito assim, que há muitos equívocos como a gente fala em ideologia de gênero, eu não sei se existe essa questão de ideologia de gênero, foi uma situação colocada para polemizar uma questão que ela já existe de certa forma há muito tempo no campo da educação, que é a discussão da sexualidade, que é disso que nós estamos falando, se falar de sexualidade você falar do corpo feminino, do corpo masculino e falar das possibilidades que possam existir, a escola não pode se omitir disso, mas quando se traz para o campo da discussão e isso foi colocado como um mote de discussão ideologia de gênero, como se... Eu acho que eles colocam no sentido informativo, porque, por exemplo, quando a gente se discute a ideologia de gênero dentro da educação, vamos colocar na escola, em si, no inventário de uma eletiva, quando se discute a ideologia de gênero é no sentido de informar que aquilo existe, que existem as formas como é, porque eu digo isso, nós temos adolescentes, você sabe disso, que vem de estruturas familiares e religiosas, muito ortodoxas, e que realmente ela não sabe, ela vai olhar para o Madreca e falar, nossa, você é linda, você parece uma boneca, mas ela não sabe o outro lado, o artista, a construção, mas aí, é no sentido informativo. Sim, mas aí, enquanto com o que você falou, talvez isso seja, que reside o problema na sociedade brasileira, é você, essas pessoas, como a Fábio está colocando, religiosas, no mesmo espaço, ela se sente no direito de não querer saber sobre o que existe e quais as possibilidades, entendeu? E a escola é um espaço de discussão, é um espaço onde você tem que estar aberto para, e ninguém está dizendo, só você a partir de agora vai ser assim, absolutamente não é essa a discussão, né? Minisa, eu trago isso para o debate, porque eu tenho visto muito em rede social a crítica, a ideologia de gênero nas escolas, como se vocês fossem ensinar como ser gay, como ser lésbica. Isso, a gente diz que está falando do equívoco, e a sociedade entende isso, e que não é, absolutamente não é nada disso. E aí, eu acho fundamental ter esse debate, ter essa fala nas escolas, por quê? Eu fui entender que eu era gay, e que isso não era pecado, que não era errado ou antinatural, quando eu saio do ensino médio, eu vou viver, ter contato com a comunidade LGBT, que eu também nem existia, nem sabia da existência de uma comunidade, né? DST, eu fui, tipo, ter conhecimento de causa na comunidade, na escola foi falado, mas foi pincelado e deixado de lado. e eu não tinha essa ótica, e os professores vieram até mim para dizer, nossa, a maioria deles não sabia, eles não tinham conhecimento, então assim, quando se entra nesse processo, é no sentido informativo, de dizer, porque, eu acho assim, que fica menos chocante, e tipo, até esse cuidado com os ortodoxos, porque a gente, vivemos em sociedade, também tem que ter, até para entendimento, também, e muitos, muitos não sabem, não sabiam, e aí foi uma discussão que deu muito certo, não deu problema, mas com todo esse cuidado informativo. É, o importante é entender que a escola é o espaço da discussão, é o espaço de reflexão, e desmistificar isso de que a escola está ensinando, a escola está incentivando, não, a escola está informando, a escola tem que dar essa informação, sim, a escola tem que dar essa informação. para acabar até com essa fala de que a escola está formando, imagina, gays e lésbicas e travestis e tal. Eu tenho, eu tenho praticamente 30 anos de trabalho, né, e eu nunca, em todo esse tempo, eu vi, em algum momento, alguma alusão, é dizer assim, não, você precisa ser assim ou lançado, muito pelo contrário, muito pelo contrário, as professoras têm um cuidado, embora com toda, às vezes, a falta de formação que se tem, né, Fábio, mas um cuidado ético mesmo, né, de trabalhar essas questões com muito cuidado. E o professor, que às vezes não se sente preparado, às vezes ele nem fala, nem toca, né, no assunto. Mas é necessário, sim, a preparação, a formação, para entender que é um espaço de discussão, um espaço de reflexão, um espaço aberto à pluralidade. Na escola é isso. E uma coisa interessante é que desmistifica, a informação é importante, que aconteceu um fato muito interessante numa das seletivas, o menino chegou para mim e falou assim, a senhora sabia que o gay não é só transformista e drag queen? Tem que, que é advogado, que é juiz, que é bravo, que vai lá, tem os que são até militares, coronel que é militar e ele é gay. A senhora sabia disso? Eu falei, cara, eu não sabia. Como você sabia disso? Vai nas seletivas, olha lá, o professor está ensinando isso. Eu falei, sério, cara, eu não sabia. Tem os que jogam futebol. Eu falei, é mesmo. aí desmistifica essa questão do que a escola ensina, não, a escola informa, está passando a informação, o que é a ideologia de gênero, como conviver isso, como se trabalhar isso. E eu me surpreendi, porque eu falei, gente, eu achava, né, que a internet contava tudo, que dava todas essas informações e a gente vê que não, não dá essa informação. É porque dependendo do jeito que é utilizada a internet, não tem filtro. Sim, sim, exatamente. Se eu digitar agora o que é drag queen, vai aparecer um monte de coisa e vai diminuir, fazer o filtro ou não. E a fala desse aluno, Fábio, é muito interessante, porque eu falo bem assim, hoje drag queen é sinônimo de bater cabelo. Eu falo que eu vou na contramão. Eu falo que se eu bater cabelo, eu bato a cara no chão, porque a labrinha titi não deixa, né? Mas, tem-se muito isso. E aí o que as pessoas também não sabem é que um hétero também pode ser drag queen. Sim, sim. Porque a drag queen é uma arte, uma artista. Pronto, né? Eu até brinco, eu falo, gente, pra vocês entenderem o que é drag queen, pega o Paulo Gustavo e a Dona Hermínia. A Dona Hermínia é a drag queen do Paulo Gustavo. A Senhora dos Absurdos é outra drag queen do Paulo Gustavo. Pra as pessoas entenderem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. É um ator que interpreta. Igual no meu caso. E aí, e a mesma coisa, o gay, ele necessariamente, ele não precisa ser cabeleireiro, ser drag queen, ser maquiador. É. Nós temos LGBTs em todas as esferas da sociedade. E foi muito importante, e foi muito importante a seletiva de ciências humanas e ciências naturais, porque desmistificou tudo isso. Eu fiquei muito feliz, porque os trabalhos que eles colocaram, que eles expuseram, sabe? O conceito de diva, porque aquilo, né? E aí, as drags, trazer isso pro teatro. Olha, já começou desde lá do teatro de Rogéria, quando ela começou. e, nossa, foi uma exposição maravilhosa, né? E tudo isso eu trago em palestra pra aluno. E aí, próximo ano, você vai estar convidada pra participar, porque também vai ser um projeto pedagógico da escola. Convite já aceito. Com certeza. Em palestra eu levo. A diferença de travesti, de mulher trans, de drag queen, por quê? Quando as pessoas viram Nelly Winter, na mídia, com o caso de censura, tudo, achavam que eu era uma mulher trans. E aí, em conversa, o jornalista já pedia, gente, coloca, por favor, que é uma drag queen, não é trans nem travesti. Exatamente. Pra as pessoas começarem a entender. E aí, toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar, eu levo essa diferença. Que as pessoas precisam entender que a drag queen é uma manifestação artística. Uma personagem. E a travesti e a mulher trans é identidade de gênero. É identidade de gênero. Porque uma coisa não tem nada do outro, né? E você é uma personagem que está representando isso. Eu saí daqui do estúdio, tomei banho, acabou tudo. Sim, exato. Os adolescentes, eles mistificavam muito isso, né? Sim. E eu estive agora em Juína, Fábio, eu falei pra 350 alunos do IFMT lá. E aí, eu fiz essa fala diferenciando tudo. No final, eu me surpreendi com aqueles alunos chucros de fazenda, peão mesmo, que não... Chegou, ô moça, posso tirar foto com a senhora? Claro, querido, vem. E aí, assim, tinha um metro, um metro pra cá, um metro pra lá, eu não, vem, eu não mordo, pode tirar foto, né? E aí, os professores falaram, gente, você conseguiu quebrar a barreira, porque os meninos tidos como bolsonaristas, preconceituosos na escola, vieram pedir pra tirar foto com você. Falei, então, eles entenderam que drag queen é um artista e não uma identidade de gênero, né? Independente, né? Acho que aí a importância dessa formação e deles entenderem que se fosse uma travesti, uma trans, qual é o problema, né? E nesse campo... Não é uma doença que passa de eu chegar, te abraçar, te ir numa foto... Não vai passar. E outra coisa, gente, que eu preciso enfatizar nessa fala é o seguinte, que não é por eu ser LGBT que eu vou dar em cima de você hétero. E eu quanto drag queen ou eu quanto um homem trans ou eu quanto uma mulher lésbica. Não é por eu ser, eu te tratar bem que eu estou interessado em você ou que eu estou dando em cima de você ou que eu tenho outros interesses. Às vezes, é só um... Educação, cordialidade. E no mundo que nós vivemos hoje, ainda em um cenário pandêmico, as pessoas estão muito carentes e elas acabam confundindo sentimentos. Então, que isso fique bem claro. Porque muitas pessoas, você trata bem e a pessoa já acha que você está conseguindo as intenções. Não. Não. E é um dos pensamentos que acontece muito. Aconteceu comigo no início do acolhimento. Porque muitos vieram, aí teve duas mulheres que vieram perguntar pra mim, e falaram assim, qual que é a sua, hein, Fábia? Qual que é? Porque se eu trato, eu sou muito sinérgica, eu gosto de abraçar, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu falo, ai, estou tão feliz que você está aqui e abraço todo mundo, né? Eu não sei se deu essa confusão, né? O fato de você ser muito gentil, de você querer abraçar, de você falar, eu estou feliz aqui, elas entraram lá e falaram assim, Fábia, qual que é a sua, hein? É pra ver como as pessoas não estão preparadas ainda, né, pra entender isso. Eu quero trabalhar, eu quero tratar vocês bem, que vocês se escolarizem. Agora, o quanto é importante, Nelly, um espaço como esse teu aqui, né, do Drag Pod, pra poder informar sobre isso. Isso que você falou é fundamental, a pessoa não confundir, né? Eu estou sendo educado com você, do que eu estou dando em cima de você, coisa parecida. Porque tem muitas pessoas, principalmente homens, cis, hétero, que têm falas homofóbicas com medo, um exemplo, do Gerson lá em cima dele, né? Tipo, ignora, né, a presença de um LGBT com medo de ser assediado. Sim, sim. E aí, eu sempre, quando isso acontece comigo, eu falo, querido, você precisa ser muito, mas muito além do que você é pra eu olhar com você, pra você com esse olhar, né? Sim, sim, sim. Porque eu ando com tanta preguiça do ser humano, nesse sentido de atração afetiva, que eu fico olhando assim, eu fico rindo internamente, né? Eu falo, cara, precisa ser melhor, melhore, esse discurso já deu. Sim, sim. E as pessoas precisam ter essa consciência, né? Que não é por ser LGBT que vai chegar cantando, assediando e vem pra lá. É, aconteceu uma situação também bem... Ah, fazer como tá típica na escola, porque assim, os meus funcionários são todos preparados, eu tive uma formação com todos eles, justamente por se trabalhar com formação muito tempo, e foi um pai com a menininha lá, eles foram pegar o uniforme, porque eu faço questão de entregar o uniforme, eu faço questão de entregar o uniforme, que número que você... Ah, que bom que você tá estudando, começou aqui a entregar o material, eu como diretora, acho que eu sou a única que faz isso, né, Guelo? Porque eu faço... Porque normalmente é coordenador que faz, mas eu faço questão de eu entregar, as caixas ficam na minha sala dos uniformes, eu faço questão de entregar e ter esse contato direto com os estudantes. E aí foi, ele foi com a menininha, e aí na minha sala tem docinho, tem pirulito, aí eu dei um pirulitinho pra ela, porque eu dou essa liberdade deles levarem os filhos, né? Ah, eu trouxe minha filha hoje, né? Tudo bem. Aí recebi, dei um pirulito pra ela, falei que bom. Aí demorou um pouquinho, veio o agente de pátio. Fábio, não tem aquela menininha? Ela tava com outro homem indo lá na direção do banheiro. Eu falei, ai misericórdia, porque assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, e aí eu fui lá, eu peguei e falei, o nome da menininha, eu perguntei o nome dela, falou Júlia, aí eu falei assim, Júlia, onde você vai? Ela falou assim, eu vou no banheiro. Falei, mas cadê teu pai? Meu pai? É, mas não foi esse que você foi lá na sala da tia? Ela falou, ai prof, eu tenho dois pais. Eu, ai, ai, desculpa aí. Falei, senhor, desculpa que seu esposo foi lá na sala. Ele falou, ele foi lá pegar o uniforme, né? Eu soube que eu já peguei o meu. Tá tudo bem? Eu falei, desculpa, porque eu fiquei com cuidado com ela, né? Ele, não, não, tudo bem, o erro foi da gente, eu não ter me apresentado também, quando ela não tiver com ele, tá comigo, né? Então assim, mas eu me senti tão mas as crianças hoje dão uma lição pra gente que é um tapa na cara assim, você fica sem ação, né? É isso aí. Gente, estamos chegando ao final. que papo maravilhoso, né? Que papo maravilhoso. É o final do nosso podcast. Final de ano com esse papo maravilhoso. Pois é, exatamente. E aí, exatamente isso, eu queria, como nós estamos aí há dias, né, da virada de ano, está aí já. Hoje quarta, domingo já é primeiro. É domingo? A virada? É de sábado pra domingo? É de sábado pra domingo. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, pra quem está nos assistindo, pra quem vai nos assistir, de, pra 2023, né, o que podemos esperar, né, o que devemos fazer quanto seres humanos, quanto professores, quanto alunos, o que que 2023 deve ser pra gente? Então, espaço pra vocês. Eu, eu desejo que, eu desejo que nós tenhamos mais amor, que 2023 tenha muito amor, porque, e acabe toda essa discriminação, esse rancor, esse discurso de ódio, que nós possamos, principalmente na educação, nós possamos ter amor. amor, é tudo que eu peço, é, a educação, ela, ela regida de amor, eu acho que todas as outras coisas, ela se encaixa, o amor na aplicabilidade, amor na docência, amor nesse acolhimento, amor no fazer, amor no ministrar, eu desejo isso a 2023, e já agradeço esse espaço maravilhoso do DragPod, pra que, por essa abertura, por essa discussão, de, desse acolhimento do público LGBT, e, e trazer, e ver a importância mesmo, de, dessa escolarização, de trazer, e convido também a todo o público, quiser conhecer a professora Fábia, na escola Cesario Neto, que as minhas portas estão abertas, vai ser recebido com um abraço, vai ser recebido com muita festa, porque, eu, eu grito bastante, eu falo, ai, eu não quero dizer que você está aqui, e recebo com muita alegria, e, vou ser extremamente bem recebidos, e, é isso que eu desejo pra 2023. Bom, e você, queria, até gostaria de falar, que a Fábia, me chamou todo o tempo de Guelo, que, né, e quem está assistindo, veio ver Nelly, me apresentando como Gerson, Guelo é meu apelido, um apelido bastante carinhoso, Fábia, a gente trabalhou muito tempo junto, então, e Nelly também, e aí, uma honra muito grande estar aqui, que Nelly foi minha aluna, né, então, aluna do curso de turismo, e, isso é maravilhoso, a gente discutindo educação, né, Nelly, e saber que você passou, conseguiu perpassar por todo esse processo, e foi minha aluna, e hoje, a gente está discutindo sobre isso, mas, para 2023, eu gostaria de dizer para todo mundo, que, primeira coisa, chega de ódio, né, estamos aí à porta de entrar um ano novo, com muita esperança no coração, e eu espero que, que, que as pessoas consigam, é, conviver com mais harmonia, com paz, e eu acho que é isso, né, e vamos lá, muita festa em 2023, então, agradecer de coração mesmo, por esse espaço, Drag Pod, em 2023, vai bombar, tenho certeza disso, Nelly, maravilhosa, né, e que nós tenhamos mais momentos, como esse, para conversar, discutir, em diferentes espaços, é isso. E muito amor, muito amor, é isso, sem ódio, muito amor. Exatamente. Meus amores, as portas do Drag Pod, estão sempre abertas para vocês. Gratidão. Qualquer atualização, no Cesário Neto, Nelly, tem um pauta, bora. Gente, agenda, serão bem-vindos, Gerson. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, as chamadas de matrícula, para trazer todo o público LGBT, para ser bem recebido, vai receber uma lembrancinha, já estamos organizando, porque elas recebem um presente, quando, quando vão fazer matrículas, é, são estretamente acolhidas. Já vamos pensar na aula de boas-vindas. Isso aí. Vou ao aula de boas-vindas já. Boas-vindas. Gente, estamos encerrando, aqui, nessa Câmara Riverson, estamos encerrando mais um Drag Pod. Mas antes do último Drag Pod do ano encerrar, eu quero dizer para você, para me assistindo, 2022 não foi um ano fácil. Vamos tornar 2023 um ano leve, feliz, um ano de transformação. Se não for transformação na sua vida, seja você o agente transformador da vida do próximo, mesmo naquela pessoa que você não conhece. faça o seu papel de ser humano. Pegando a máxima de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, faça isso. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Faça ao próximo o que não foi feito para você. e o melhor de tudo, sem segundas intenções, sem interesses. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. leve isso para você em 2023. E eu deixo aqui a minha máxima. Por onde passar, deixe suas cores, torne o dia de alguém colorido, e seja luz sempre na vida do próximo. E feliz ano novo para todo mundo. Encerramos mais um Drag Pod, o último de 2022. e em 2023, eu tenho vocês aqui também comigo. Pode contar conosco. Pode contar, gente. Gente, beijos, até a próxima. Beijos. E feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Gratidão, gente. Beijos. E aí Obrigado.